Oi, oi, minha gente! Tudo certinho com vocês? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje, eu ainda farei um vídeo especial remanescente da série do Dia dos Pais, uma série de projetos especiais que eu fiz alguns dias agora, no comecinho de agosto, em homenagem aos diversos tipos de papais. E seguindo a sugestão de uma querida inscrita aqui do canal, a Vivian Fonseca, eu farei hoje um cartão em homenagem aos papais professores. Nada mais justo homenagear o nosso primeiro professor da vida, não é mesmo? E apesar de um pouco atrasado o lançamento do vídeo, segue como sugestão dos projetos vindouros. Pra começar, eu utilizei essa placa de emboz, que imita uma folha de caderno, um estilo vintage, e pra combinar com o estilo de desgastes, eu fiz com esse papel reciclado. Vou montar aqui a base, depois eu vou arredondar e vou deixar de lado. Enquanto isso, eu vou mostrar os outros elementos que eu vou utilizar. Primeiro, eu fiz um recorte com acetato e papel laminado com essa faca de corte de óculos, e utilizei esse outro carimbo da Lillipop Carimbos, pra recortar os demais elementos, que são os livros, o lápis e o chapéu de formatura. Usei também dois recortes com essa faca de corte, num papel pólen e num papel vegetal de 180 gramas. Ainda com recorte de faca de corte, eu fiz esses recortes de retângulos, pra mimetizar a lousa, onde na parte inferior, eu pintei com tinta a lousa da Trucolos. Aqui na base, que será, vai mimetizar a armação, ou a moldura da minha lousa, eu vou fazer umas carimbadas com esse carimbo da Toque Cree, usando essa carimbeira num tom de marrom, pra trazer as ranhuras de uma madeira, e ficar o mais real possível esse meu quadro negro. E pra dar acabamento, e trazer ainda mais realismo a essa minha madeira da lousa, eu vou fazer um distress com a carimbeira Oxide, com a ajuda do mini blending. Agora com tudo pronto, é só colar sobre a superfície, mas antes, eu quero aplicar o título. E como vou aplicar pó de emboss, eu vou passar um pouco de pó antistático antes, e fazer tudo antes da colagem da madeira em volta. Então pra fazer o subtítulo do meu cartão, eu vou usar esse carimbo da Lillipop, como eu mostrei pra vocês, e fazer a carimbada de forma mais precisa, com essa minha base de precisão pra carimbos. Daí então eu faço a carimbada com a carimbeira própria pra emboss, pra que eu possa aplicar o pozinho de emboss e aquecer depois. Então com a ajuda de um pincel, eu retiro o excesso de pó que tenha ficado por ventura, e aqueço com um soprador térmico, e tá pronto o meu subtítulo. Agora eu vou montar a minha lousa, colando a moldura em volta, formando então, esse quadro negro bem fofinho, com o título pro dia dos pais. Pra fazer o título principal, que é a palavra pai, eu peguei um pedaço de papel de scrap decorado, e vou fazer uma carimbada com esse carimbo de manuscrito, do Scrapbook by Thumb, da Lillipop Carimbos. Nessa cor cinza, pra que eu tenha mais elementos, mais destaque às letras que eu farei. Uma vez pronta a carimbada, tendo meu papel com ainda mais textura visual, eu vou recortar usando essa faquinha de corte de alfabeto, a palavra pai. Eu também recortei duas outras vezes num papel branco opaline, pra que eu possa fazer uma montagem entre essas letras. Primeiro eu vou colá-las na mesma direção, pra dar um certo volume, e a segunda colagem da outra letra branca, eu vou colá-las um pouco deslocada, pra que eu possa criar uma certa sombra à minha letra, criando ainda mais um detalhe. Assim eu vou colar todas as outras letras do meu título, ficando com um resultado bem legal pro projeto. Agora com a ajuda do furador 2 em 1 da Sunlit, eu vou arredondar apenas as bordas laterais externas da base do meu cartão, pra começar a montagem do projeto. Alguns dos elementos eu vou colar diretamente sobre a base do cartão, já em outros, pra trazer mais destaque e dar um certo relevo ao projeto, eu vou colar com fita banana. E a fita banana que eu decido utilizar pra colar esses meus elementos que eu quero com relevo, é essa da Delbrais, que é um pouco mais delgada que as outras de outras marcas. E pra tornar o projeto ainda mais divertido, eu vou figurar a palavra PAI, colando alguns dos elementos, como o óculos na letra P, e o chapéu de formatura na letra I, pra deixar o cartão ainda mais divertido. Pra terminar a colagem, eu deixo tudo secando sob bases de acrílico. Agora eu vou acrescentar o efeito de relevo transparente nas letras do título e algumas outras partes do cartão, pra dar um toque de brilho e trazer ainda mais detalhes de textura visual ao projeto. E assim ficou finalizado o último cartão da série especial de projetos do Dia dos Pais. Mais uma vez eu peço desculpas a vocês pelo atraso no envio, esse vídeo era pra ter sido publicado num domingo, mas por conta de questão de saúde eu não consegui fazê-lo antes. Mas ainda de forma atrasada, eu espero que tenha trazido alguma ideia, alguma inspiração pros projetos de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, não deixe de deixar o seu like e seu recadinho. Mais uma vez, gratidão a todos pela companhia, pela compreensão, obrigada por tudo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!